Eu levei minha cidade pra o leste, pra oeste, pra o sul E hoje na net, o moleque comenta na web Que quer ser igual a menor de treze Sem saber que em 2017 eu queria ser igual do Em 2017, vem meu mano de cabelo loiro Já fazendo essa grana com trap Nem imaginou o que aconteceria A gente plantou a semente, ela cresce Jordan Boyz tá na boca do povo Todos os olhos virados pra essa Virei voz pra um monte de pivete com som em comum Onde você vai ser igual? Música Coloca no seu corre, deixa a ser pôvê falar O que acontece aqui, batalhada acende a Nada na liga do que vocês poderiam Para, o que acontece aqui, batalhada acende a Owe, 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 owe Quando nego vou batendo daquele modelo, nós Vai rimando, cê sabe, nós que vai desenvolvendo Tá na memória, tá na memória Cê pôs vindo falando, não Eles tão narrando a minha história Por isso que eu continuei Rimando, pum, 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 pum Por isso que continuei Voando tão, você tá vendo Nós que é da favela Eles continuam narrando Como se fosse na tela Vendo no Corre da Janela Vendo no Corre da Janela Mas você é um suicida Cê pausou o filme, mas era o filme da sua vida Cê fala até de memória Se fudeu Quem apanha não esquece Hoje quem bate sou eu Pra entender, eu não quero Cê não destaca MC é tão fraco Eu vim pra deixar uma marca E essa aqui cê não apaga Por isso na laga Cê vem da janela Abra o porto e vagas Não vou abrir o porto e vazar Porque eu sei que eu tenho que fazer acontecer Fim, só tô na batalha, minha perna não vai tremer Cê tá vendo, César Ruela, os traumas eles não se apagam Eu aprendo a lindar com ela Ao contrário, hoje sua perna vai tremer Porque vão dar um patinete, mano, na mão do Sassi Pererê É, eu sou Sassi nessa situação Pois se eu girar minha perna, nego, eu causo um furacão Você causa um furacão, mas luta já foi embora Por isso que nessa batalha, mano, cê decora Até porque eu tô na pista É um patinete para o Sassi, eu sou o melhor equilibrista Mas cê falou que cê é o Thais, e cê não tem dó Claro que cê é o Thais, porque é virado no pó Não é MC, daqui eu já tenho dó Mas você é Luna e Turin, vai pra saia da vovó Isso é louco, mas vai pra saia da vovó E você só grita isso, faz muito barulho Família, quem começou foi o Lecroy Muito barulho, pra quem gostou das imãs do Lecroy Respeite, mano E façam muito barulho Pra quem gostou das imãs do União Vim Mano, obrigado Jurados, 3, 2, 1 Cadê um jurado? Cadê? O jurado ali, ó E aí, família Preciso da chuva do que você está aqui, certo? Eu quero ir botar meu Quem começou foi o Lecroy Se você gostou, faz barulho Se você não gostou, põe o minho bairro, tá ligado? É mais fácil identificar Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lecron! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lil V! O meu no grito tá dando Lil V, certo? É isso, mano. Pra quem não entendeu, o bicho vai ser ligado. O bicho vai ser ligado, o bicho vai ser ligado. O bicho vai ser ligado, o bicho vai ser ligado. O bicho vai ser ligado. E o V1 a 0. Mas nós estamos perdidos. Já joga a mãozinha a cola do geral, vem que vem. Joga a mãozinha a cola, aqui também, joga a mãozinha a cola. Vem na última batalha da noite, certo? Rapaziada, dedeida, forte abraço, meus parceiros. Joga a mãozinha a cola, tem aquele modelinho lá. Aê, carai, vocês estão ligados, como é que funciona? Tão vindo casa, pai. Vem gerar a mão aí. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Levanta a mão, pode. E vem no WoW! 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 Chama os MC pra atrasar aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Cola na linha é pra ouvir aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow! Quero ver, quero ver. Sangue! Quero ver, quero ver. Sangue! E o que vai escorrer. Sangue! 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 É, pode deixar que o MC não tem o sangue ou o molho. Mano, acho porque não tá na minha frente. É, sou consequente porque você é o Zé. E hoje eu recomendo, sai da frente fi. Porque eu tava vendo o compromisso do jurado e eu tô continuando. Você que nem o cara tira a água do joelho. Focando na batalha toda igual o hiano. Sigo esses anos, eu sou uma hiena. Sigo os meus planos, nunca o sistema. Esse que é o esquema. Pega o MC que faz a rima e tira fora e bota um tiratema. Cê tá entendendo? Tema não te queima. Era quanto por isso não desempenha. Essa diferença é entre nós dois. Uma pra porra, o outro nunca treina. O outro nunca treina, mas eu tô treinando. Você é o sparring, sem nenhum oponente. Por isso que na batalha não bate de frente. Que você tá vendo o quanto que cê é delinquente. Ai, ele tá falando que o cara foi buscar uma água. Tirar uma água, seria veloz. Só que todo mundo sabe que o Livy é fiante. Faz favor, e vai buscar mais água pra nós. Ae! Cê tá ligado no beat, cê tá apanhando. Daquele modelo, mano, cê não tá lidando. Por isso que nessa batalha mostra que tá chapando. Ai, muito fácil falar da concentração. Concentrado cê não é. A única coisa concentrada vai ser a sola do meu boot batendo aí no prep. Tá batendo no meu pé. Mas cê não conhece por isso, mano. E esquece, é melhor cê não pisar no pé. Porque se pisar no calo, aí que cê me conhece. Você era secundário? Sou secundário sim, vou te explicar. O Doppler também era secundário dos Tataruga. E hoje é o maior campeão dessa linear. Hoje é o maior campeão da linear. Isso você não entende, mano. Qual que é o improviso que cê tá ligado? Eu não vou pisar no meu pé pro calo. Ele já tá estourado. Do tanto que eu tropei que cê tá ligado. Cê é um zerruela. Pois no meu pé eu tenho um caminhado. Aí carrego colher entre tanta polha nela. Eu tô estourando ela. Estouraram com bolha? Mano, me ajude. Se o seu pé tá cheio de calo. Seu problema não é comigo. E sigo a sua pedicure. É. Eu não vou pisar no pé. Esse é o problema. Por isso tá osso. Sou MC. Garanto que morreu. Então depois de ganhar piso no pescoço. Como aquele que é pisar no meu pescoço, cuzão. Então eu falo satisfação. Eu não colho no pé. Eu gosto pro seu pé. Porque no final você tá comendo na minha mão. E aí? Como é que faz? Cê se adianta? Que cê tá ligado? Essa que é a conduta. Mas não é sujeira. Limpa que nem busca. Tá ligado? Seu pé não empuxa. É isso família. Vamos de votação. Olha o foco de geral aqui agora, certo? Quem começou foi o Livi. Olha a conversa. Olha a conversa. Olha a conversa. Fala a boca aí rapaziada. Foi mal. Muito barulho. Pra quem gostou das irmãs do Livi. E façam muito barulho. Pra quem gostou das irmãs do Livi. E façam muito barulho. Pra quem gostou das irmãs do Livi. Não, não, não. Ajuda mais. Eu vou ficar de novo e vocês vão gritar com a alma. Tipo, por exemplo. Se você é jovem. Se você gostou. Se você não gostou. Que aí nós só me diferenciar. Ó. E faz muito barulho. Pra quem gostou das irmãs do Livi. Uou. Muito barulho. Pra quem gostou das irmãs do LeCroix. Uou. Agora tá equilibrado. Jurado. 3, 2, 1. É isso. Um voto da plateia pro LeCroix que foi um pouco mais alto. E um voto do LeCroix. Terceiro na casa. Vamos que vamos ajudar nós. Depois dessa mano. O bairro ele já vai ser sanitário. Certo. Tchau. Final zona. Joga bolsinha. 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 Eu vou matar com o incendicida E não, não vou falar da colheita maldita Olha esse menino que encontrou a quebrada Então te apresenta a colheita abençoada A colheita abençoada, abandonada, infeliz Você é o mal encalatrado, eu corto você na raiz Entendeu a diferença? Você é vadaninha Eu trago esperança Um pé de laranja lima Um pé de laranja lima não vai trazer esperança Você tá vendo que seu freestyle nunca canta É o que tu tô te ensinando a plantação Isso é aula de escola e eu sou pé de feijão A plantação é a fuga das galinhas, é inconsequente Uma galinha dando fungo, então cê sai da minha frente Sacou? Por isso que eu tô no flow O beat é de rock, aqui que começa o show É fuga das galinhas, mas não tem bereta A galinha fuzindo, pois a pina é o que faz minha caneta Cê tá ligado, então escreve Que cê tá vendo, te mato igualzinho Adelio Mas aí isso é um suicídio Já que ele tem pena do escritor e não de quem tá lendo o livro Sacou? Por isso, Bade Tá na corte, me dá um autógrafo No meu livro é um death note Não tenho pena do escritor e não de quem tá ligado Por isso que eu vou te matar improvisado Não tem pena de quem tá lendo no improviso Porque o roteirista também é assassino Igual um Shinigami Que mata pessoas e bota a culpa no Yagami Eu não confio a mim Você é uma fraude, esquece o anime Já banhou na realidade Vamos lá então, família, olha o foco na votação Por hora de começo, muito barulho Pra quem gostou das imãs do Lil V Por vocês do grito tá dando o Lil V Jurados, 3, 2, 1, Lil V é o segundo grande final Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.